Olha só, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos aí, tá ok? E dar por aberta aí a reunião, tá ok? Tá aberta a reunião aí E dizer que eu não vou querer ouvir nem o Pio hoje aqui, porra Tá ok? Olha só, eu... quem quiser ser demitido aí, porra É só levantar a mão, porra, tá? Tá? Levanta a mão e levanta a caneta, porra Essa caneta aqui, ó Essa bique aqui, ó, velha de guerra Essa aqui, eu escrevo logo lá, tá demitido e pronto, final Tá ok? Quem manda aqui é o presidente da república, porra Tá ok? É isso aí Quem quiser, levanta a mão, tá tudo certo Ó aqui, ó A bique aqui, velha de guerra, comprada em camelô, hein? Tá ok? E também não quero ouvir nem o Pio aí, tá? O pessoal que tá aí atrás aí Ó, porra, tu tá tomando café? Eu tô falando que tu tá tomando café, porra Engola esse café aí, porra Porra Falei que eu não quero ouvir barulho, porra Ó, então continuando aí o que eu tava dizendo aí Tá ok? Quem quiser ser demitido, levanta a mão, porra Tá? O Mandetta já foi O Moro aí tá se escalando aí, tá? Tá doido pra entrar na lista E semana que vem eu vou conversar com o Paulo Guedes Acabar esse mimimi aí, porra Tá ok? E na outra semana eu ainda não decidi quem é que vai Já vou pensar Tô pensando aí, tá? E esse negócio de café Falar nisso Vamos começar aqui O Mandetta foi demitido aí semana passada E aqui na sala de reunião A moça aqui Eu tinha acabado de demitir o Mandetta A moça veio oferecer cafezinho pra ele aí, porra E ele teve a cara de pau de aceitar, porra Conclusão Foi demitido ele e ela, porra Eu disse Mandetta, vai tomar café lá em Goiás, porra Ó, tá acabando de ser demitido Vai tomar café, porra Vou sustentar café de ministro demitido, porra Cara que não joga no meu time Tá ok? Porra Aí já é demais, porra Isso aqui não é casa de caridade, porra Outra coisa aí Vamos reunir aí pra fazer Uma mudança aí na Constituição, tá? Esse texto aí É muito bem-mimi, porra Tem que ter uma coisa mais clara O povo não entende isso aí não, entendeu? Então vamos reunir aí pra botar lá Parágrafo único, a linha zero, porra Quem manda nessa porra é o presidente da república Porra Pode botar o porra lá Porra é bom É bom pro povo entender, tá ok? Bota assim Quem manda nessa porra É o presidente da república Ponto final Tá ok? Prepara-se essa cláusula aí Pra gente mandar lá pra redigir Pra mudar essa porra aí Tá ok? E quero reforçar o aviso aí Quem quiser ser demitido É só levantar a mão aí Que eu levanto a caneta Tá ok?